A Polônia quer permanecer na União Europeia. Foi o que garantiu nesta sexta-feira o primeiro ministro do país, Mateusz Morawiecki. A afirmação veio um dia depois de uma polêmica histórica decisão da justiça polonesa que decidiu que alguns artigos dos tratados europeus são incompatíveis com a Constituição Nacional e afetam a soberania do país. Especialistas consideram que a decisão poderia levar a um polexit, a saída do país, do bloco. Após a polêmica, a Comissão Europeia manifestou preocupação e advertiu que vai utilizar todos os instrumentos possíveis para proteger a primazia do direito europeu. A União Europeia é uma comunidade de valores e leis. É isso que faz a nossa união e nos torna fortes. Manteremos os princípios fundamentais da ordem jurídica de nosso sindicato. A divergência entre o bloco e o país gira em torno de um novo sistema disciplinar para os juízes poloneses que, segundo a União Europeia, ameaça gravemente a independência do poder judiciário na Polônia. As controversas reformas judiciais foram introduzidas pelo Partido Conservador Lei e Justiça. No mês passado, o comissário europeu encarricado da economia, Paulo Gentiloni, advertiu que o caso poderia ter consequências sobre a liberação de fundos para a recuperação da economia polonesa. A Comissão Europeia pediu em setembro que a Corte de Justiça da União Europeia impusesse sanções diárias à Polônia até que o país suspenda as reformas judiciais. O episódio gera um novo temor de que a Polônia acabe deixando o bloco, o que poderia afetar a estabilidade da comunidade.